Pô, a história é o seguinte, lá no ano 2000, o ano dessa camisa, quando ela foi lançada, ela foi um dos maiores sucessos da história do São Caetano. Engraçado que eu vou fazer dois anos de programa e eu jamais publiquei uma camisa aqui do São Caetano. Então, queria começar com essa rúmel, porque ela inegavelmente tem algumas qualidades, né? O corte dela é muito grande, ela é muito larga, tudo, mas a gola é maravilhosa, né? Essa gola, se você não importar que a gola fique esmagando o seu pescoço, essa gola é sensacional. Eu gosto, né? Incomoda no começo, mas depois a gente esquece. E note o tanto que essa gola é alta, né, gente? Ela é quase uma gola rolê, né? Olha que essa gola aqui tem dois centímetros de altura nesse tecido aqui que estica com a camisa em poliéster, né? O rúmel, que é em alto relevo aqui, costurado, o rúmel que é em alto relevo, ele fica com essa... Ele fica preto, né? Ele vai empretejando! Ele vai ficando como se tivesse uma ferrugem nele. E o mais bacana... Vejam, vejam vocês como que a pessoa consegue fazer um escudo, uma marca dessa de autenticidade, e que o troço... Olha aqui, o troço é colorido, é brilhento, ele brilha, gente. Olha aqui que maravilha, que maravilha essa linha. Olha, nunca vi mais depois dessa. Vi com dourado, né? Dourado todo mundo usa, mas esse azul, esse azul que brilha realmente eu nunca vi. E a rúmel tava podendo, né? Enfia um negócio desse aqui brilhoso, tudo, e na manga... Esse rúmel aqui, que a marca... A marca é feia, parece marca antiga de colégio, tudo, mas... Ficou bacana, né? Azul e branco ficou bacana. Aqui, o filete, esse filete vermelho que é usado aqui, que é usado na barra e que é usado na gola, compõe bem com azul, né? São duas cores que não combinam de jeito nenhum, mas aqui usado com tanta parcimônia, realmente compõe um número, nada de notável. Dois tecidos, aqui o poliéster mais fechado e aqui ele já bem telado, né? Na frente, o mesmo padrão de vermelho descendo pelas mangas. A manga aqui, vermelha, é uma camisa muito bacaninha e realmente mereceu ser sucesso de venda na época. É isso aí, muito obrigado. A manga aqui, vermelha, é uma camisa muito bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.